Gente, vamos cozinhar? Hoje vou ensinar um quiabo frito sequinho e crocante. Tire a ponta e o pezinho e corte bem fino 1 kg de quiabo. Junte 3 dentes de alho cortados em lâminas, 1 colher de café de pimenta do reino e 7 pimentas ardidas, 1 colher de sobremesa de sal. Misture bastante e deixe 10 minutos no tempero. Na frigideira coloque óleo e acenda o fogo. Óleo já aqueceu, vou fritar o quiabo. Vai mexendo para ir fritando por igual. A gente vai olhar quando estiver bom pelo alho, quando ele estiver bem amarelinho vamos tirar. O alho ainda continua branco, está quase bom, o alho está amarelinho. Não pode fritar demais porque ele amarga. Vou colocar aqui no escorredor, mas pode ser no papel toalha também. O quiabo ficou pronto, sequinho e crocante. Olha que delícia, olha a cor do alho, gente. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.